SENTE O GRAVE DO MEGA BATIDÃO OFICIAL Eu tô sendo o povo dele forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Eu tô sendo o povo dele forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço O céu é o mundo, eu fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no fim não lembrar você Eu tô sendo o povo dele forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Eu tô sendo o povo dele forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço O céu é o povo dele forçado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Eu tô sendo o povo dele forçado Eu tô sendo o povo dele forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Isso não lembra Eu tô com o povo dele forçado Eu tô mundo Eu tô com o povo dele porforado